O estágio vale muito a pena, né? Isso aí é inquestionável. Só que tu não precisa focar só em estágio pra conseguir entrar na área. Não é a única forma, né? Que nem o Diasas falou ali, né? Ele tava vendo dificuldade de entrar na área como júnior e daí ele foi fazer uma graduação pra tentar entrar como estagiário, né? Essa foi a estratégia dele. É uma estratégia válida, né? Mas nem todo mundo quer fazer faculdade. Faculdade é legal, é bom de fazer. A gente não é contra. Mas tem outras formas de tu conseguir entrar na área como júnior mas, que nem ele falou, ele tava com dificuldade e tentou fazer o estágio pra... Tentou entrar numa faculdade, né? Entrou pra fazer o estágio. Só que é uma boa estratégia. Se tu acha que tu quer fazer faculdade, né? Se tu tem vontade de fazer, tu acha que vai ser bom pra ti? Ele faz EAD, né? Ele falou, eu acho. Ou foi outra pessoa que falou, não sei agora. Mas acho que foi ele que falou. O EAD, pra quem não sabe, é fazer faculdade em casa, né? E tem várias faculdades aí que tu consegue fazer em casa, né? O que eu prefiro, inclusive, do que ter que ir presencialmente. Então, é uma opção. Pra quem não tem tanta grana, até porque, às vezes, a faculdade EAD ela é até mais barata, né? Do que a faculdade presencial. As faculdades aí, então, tem umas faculdades que são bem caras, né? Inclusive. Então, é uma boa opção pra tu conseguir o estágio. Mas, de novo, não dá pra depender... Não dá pra achar que a faculdade vai resolver o problema, né? Isso é uma coisa que tem que ter em mente. A faculdade, ela pode, sem ajudar, através do estágio. Mas, se vocês forem olhar nossas entrevistas ali no YouTube, com alunos que conseguiu emprego, vocês vão ver que, sei lá, a maior parte conseguiu emprego como júnior. Não era como estágio, era júnior direto. Hoje em dia, o mercado, ele comporta isso, né? Que a pessoa não passe pelo estágio e entre como júnior. Até porque as faculdades, elas não formam tanta gente quanto o mercado precisa, né? Forma menos pessoas e a galera desiste bastante, né? A quantidade de pessoas que desistem da faculdade é bem alta. Então, tem isso ainda. A galera não vai até o fim. Até por isso, porque entra na faculdade achando que vai ser uma coisa e não é nada daquilo que ela pensava e daí ela desiste no meio do caminho. Então, é o que a gente fala pra vocês. Mas, vejam o que é programação antes de entrar na faculdade. É melhor, porque tu não é pego tão desprevenido, né? E daí tu tem mais chances de continuar na faculdade e ir até o final. Tá? Então, se estágio vale a pena? Sim, vale a pena. Começar pelo estágio é ótimo. Mas isso vai também depender desses dois fatores aí que eu falei pra vocês. Se tu tá estudando com constância já, se tá fazendo projeto, tá construindo teu portfóliozinho, tá colocando esses projetos no teu currículo, tá colocando isso nas tuas redes, demonstrando que tu sabe programar, tu já tá um pouco mais avançado no estudo, tu pode concorrer direto às vagas de júnior e tu poderia entrar como júnior sem ter que passar pelo estágio. Existe essa possibilidade. O outro fator é, tu quer fazer a faculdade, só pode fazer estágio quem tiver na faculdade. Então, esse ponto não tem o que fazer. Então, pra conseguir estágio, tu vai ter que entrar na faculdade mesmo. Não vai ter muito como fugir da faculdade. Se tu quer fazer estágio. Mas não é obrigatório que tu faça, que nem eu falei. Então, depende aí disso, dessa tua análise, no fim das contas. Eu acho que... Eu vou falar agora das vantagens e desvantagens do estágio e do júnior, então acho que isso pode ajudar também, tomar uma decisão. Basicamente, vantagens do estágio. Os horários são flexíveis e tem uma carga menor ali de trabalho. O estágio é seis horas. Então, diferente do júnior, que é oito horas. Pode ter júnior de seis horas? Até pode, mas a tendência, o comum, é ser oito mesmo. Não tem... E sobre isso não tem o que fazer. A não ser que a empresa, né, tenha essa regra de seis horas de júnior, que não é o que se vê no mercado, geralmente. Então, estágio a menos horas. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Depende de, né, de pra quem. Mas, geralmente, é uma vantagem, né, ter menos tempo, até porque tu está fazendo faculdade, então, tu não tem tanto tempo assim. Mas são duas horas a menos também, né. Pode ajudar bastante, mas também não é tanto tempo a menos. Mas, pra quem está estudando, dá uma ajuda, com certeza. Pons positivos do estágio. Tu tem a chance de aprender com profissionais mais experientes e ter uma orientação ali, com um mentor, com uma pessoa que está ali no teu time, te ajuda. Mas isso no júnior também, às vezes, tem. Às vezes, não. Tem, geralmente, porque não tem muito como, né, pessoal. Imagina assim, tu é um júnior, está começando a trabalhar, mesmo assim, mesmo a pessoa que fez o estágio. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que fez o estágio, conseguiu um estágio ali nos seis últimos meses da faculdade, fez um estágio. Beleza, seis meses. Saiu do estágio, entrou como júnior. Pode ser na mesma empresa, porque tu pode ser efetivado, ou tu pode sair da empresa e entrar em outra, como júnior. Tu ainda não teve tanta experiência de mercado. Tu não está super preparado. Tu sabe mais do que uma pessoa que nunca trabalhou, sim. Mas tu ainda vai precisar de muita ajuda como júnior. Tu vai ter uma pessoa ali que vai te ajudar, a empresa vai te treinar, que nem eu falei. Então, tu vai ter mais essa... Acho que a grande diferença do estágio do júnior nesse ponto é que tu pode aplicar algumas coisas que tu está vendo na faculdade, no teu estágio. E daí, só que se tu for júnior e tu não está na faculdade, pode ser que tenha coisas que tu não viu que tu não vai conseguir aplicar. Mas, se tu entrar numa vaga de programação, propriamente dita, o teu estudo que tu está estudando por fora, sem faculdade, vai te ajudar a trabalhar numa empresa. Não vai precisar de muito mais do que aquilo que tu sabe de programação. Aí tem toda a parte de gerenciamento, de projeto e tal. Isso aí tu não... tu vai aprender com o tempo, cerimônias ali, a parte de Scrum, se a empresa trabalha com Scrum, Kanban, não se preocupe se vocês não sabem o que é isso. Depois, quando vocês entrarem numa empresa, provavelmente vocês vão ver esses termos aí, mas vocês vão aprender isso na prática, no dia a dia. O conhecimento teórico é muito bom, mas o conhecimento prático é o que vai realmente fazer vocês aprenderem. Muito diferente de tu estudar programação e tu trabalhar dentro de uma empresa. O que vai realmente fazer aprender é trabalhar dentro da empresa, ou fazendo um freela, ou fazendo um projeto. Isso que vai realmente te fazer aprender a programar, não é a teoria. Outras vantagens é que desvantagem, na verdade. Agora, o valor do salário do estagiário tende a ser menor do que o júnior, porque são menos horas, então o júnior acaba tendo um salário menor. Isso é regra? O júnior sempre vai ganhar mais do que o estagiário? Não, é uma regra, como muitas coisas na vida. Mas, a tendência é essa, que o estagiário ganhe menos, porque ele trabalha menos. É isso, acho que o... Esse é o grande ponto, o estagiário vai ter menos responsabilidade no começo, um pouco menos, mas não tão menos também, porque ele precisa... A empresa contratou a pessoa para dar um treinamento, mas também para gerar valor, então, tu não pode ficar em treinamento durante três anos. Se tu é estagiário durante três anos, pode ter alguma coisa errada, porque já era para tu estar mais evoluído e a empresa ver isso e até te dar um aumento em uma promoção, enfim, colocar como júnior, acho que passar tanto tempo estagiando não é algo muito comum, tem que tomar cuidado. Eu nem sei se pode passar tanto tempo, mas eu acho que pode. Então, tem isso. Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço.